É errado começar pelo violão de aço? A questão não é exatamente essa, quando a gente fala assim, você deve começar por um violão de nylon, a gente está tentando abreviar seu caminho e tornar ele um pouquinho menos árduo. A minha opinião é a seguinte, você pode até começar pelo violão de aço, porém, se você for começar pelo violão de aço, é imprescindível que você mande regular seu instrumento. Então aqui, eu estou com esse violão aqui, da Yamaha, o modelo de entrada, certo? Então é um instrumento assim bem construído, certo? Ainda que não sejam as melhores madeiras, um instrumento com maior projeção, etc. Mas, por exemplo, esse instrumento, mesmo sendo de uma marca com boa reputação, com boa construção, né? Mesmo não sendo o instrumento mais barato que você vai ter no mercado, ele veio com as cordas muito altas, veio com o tensor desregulado, certo? Então, precisou ajustar a pestana, precisou ajustar o tensor, certo? Precisou ajustar o rastilho, certo? Pra ficar um instrumento com boa tocabilidade. Um violão de aço, se ele estiver bem regulado, e claro, se ele for bem construído, ele pode ser tão macio quanto um violão de nylon, ou às vezes até mais. É muito próximo de uma guitarra bem regulada, se estiver bem regulado o instrumento de aço, e se o instrumento permitir, mas mesmo assim, todo instrumento, de acordo com a construção, um vai ficar mais macio, o outro vai ficar um pouco menos, mas de todo jeito, instrumento de corda de aço é imprescindível esse tipo de regulagem. O instrumento de nylon, mesmo desregulado, ele dá pra tocar, certo? Assim, você consegue, você não vai morrer. Outras razões que a gente não recomenda instrumento de cordas de aço para iniciantes. Quando a pessoa é um homem, adulto, especialmente se tiver o dedo mais largo, o que que acontece? Muita gente, o braço do instrumento de aço, ele tem o braço mais fino do que o de nylon. Então, por exemplo, esse daqui, se eu não me engano, tem 48 milímetros, se eu não me engano. Mas, enfim, entre 43 e 48 milímetros é a distância padrão dos instrumentos de aço, certo? Geralmente é feito, mais ou menos, de 42 até 48 aproximadamente. Se você encontrar um instrumento com uma pestana aqui mais larga, é difícil. Então, tipo assim, por exemplo, você nunca vai ver, né, sei lá, não sei que seja uma pessoa com anatomia meio diferente, barra da espécie, para conseguir fazer, assim, um polegar em cima, né, acordes com o polegar em cima e ainda, né, no instrumento de nylon, muito difícil. Geralmente quem coloca o polegar em cima, que seria na técnica do violão clássico considerado errado, proibitivo, certo? Só é possível fazer isso no instrumento com o braço mais fino. Então, muita gente gosta do braço mais fino, porque abraço dá para tocar mesmo com o polegar em cima, certo? Então, abraço de qualquer jeito, certo? Só que, muita gente, por exemplo, num acorde de Dó maior, que não é dos acordes mais fáceis entre os acordes básicos, Ah, meu violão está afinado diferente, certo? Então, por isso que vai soar diferente o acorde aqui. Mas, a forma, estou fazendo um acorde de Dó maior aqui, mas está soando esse bemol para quem entende. Então, aqui no caso, a forma, muita gente tem problema de matar a nota, de deitar o dedo. Então, por exemplo, esse tipo de instrumento favorece que esse tipo de vício apareça, porque quanto mais o polegar em cima, que permite, é gostoso tocar o polegar em cima no instrumento com o braço mais fino, certo? É o normal, por exemplo, tocar o cavaquinho, tocar o culerê, tocar o bandolim, o polegar em cima é a técnica padrão, no meu ponto de ver, certo? Se você toca todos esses instrumentos outros, e tem outro ponto de vista, põe aí nos comentários, mas seguindo. Então, quando a pessoa põe o polegar em cima, olha só, do jeito que eu estou tocando aqui, ó, matei, matei a misinha, matei o sol, certo? Então, como que resolve isso? Aqui nesse caso, ó, não sei, ó, ó, um simples giro. Já resolveu esse problema, certo? Mas, até a pessoa descobrir exatamente o quanto e onde, certo? Calibrar isso, no violão de nylon, as cordas são mais espaçadas, então, se a pessoa tiver a ponta do dedo mais larga, certo? Ela vai sofrer menos com essa questão dos, né, desbarrar na corda acidentalmente. Bom, esse é um ponto, certo? Então, o primeiro ponto é que tem gente que acha que a corda do violão de aço é dura e machuca muito o dedo. Eu vou falar que não acho que seja bem assim, não, certo? Se o instrumento está regulado, você não vai cair a ponta do seu dedo. Se isso fosse verdade, de que o instrumento de aço regula muito, as pessoas que tocam horror, que fazem um milhão de covers, fingerstyle aí no YouTube, Ia estar com o dedo arrebentado e eu duvido que seja isso, certo? Geralmente, quando a pessoa toca menos, mas é uma pessoa que se esforça muito em um instrumento desregulado, é que vai ter o dedo cair no pedaço de tanto calo, certo? Abrindo, verde, etc., de tanto calo. Claro que posso estar falando alguma besteira aí nessa questão dos calos, certo? Exagerando um pouco, mas, tipo assim, meus dedos não são arrebentados, certo? Eu não toco tanto instrumento de aço, toco mais guitarra atualmente, mas, mesmo assim, meu dedo não abre, certo? Não tem tantos calos assim, certo? Mas, enfim, o vídeo não é sobre calos. Então, eu acho que sim, você pode começar com o instrumento de aço, certo? Mas, não compre o instrumento de aço mais barato que tiver, certo? E, não economize dinheiro com regulagem, certo? Então, história de querer começar com o instrumento de aço e ainda querer economizar com regulagem, querer economizar com cordoamento, enfim, não tem como, certo? Instrumento de aço, enferruja mais rápido as cordas. Se você não quiser gastar tanto, você tem que investir em cordas com a proteção antiferrugem, que nem a Elixir, certo? Que vai custar muito mais do que as cordas normais, porque ela dura, realmente, muito tempo. E, também, a questão, por exemplo, eu já tive instrumento de nylon, que, numa ação confortável para tocar, ele, eu tocando, tipo assim, todo dia, durou 10 anos os trastes e, enfim, ainda dava para usar e não estava trastejando, enfim. Já instrumento de aço, é muito comum que, em poucos anos, certo? Com certeza, menos de 10 de uso frequente, vai precisar fazer retífica do traste mais cedo, certo? Então, outra coisa, a corda de nylon, né, ela não fica grudando ferrugem, ela não fica áspera. Então, à medida que você não limpa as suas cordas, não investe em colocar cordas com essa proteção antiferrugem, etc., você vai tocando e a corda enferrujada vai limando o traste, certo? Então, essa história de economizar em corda ou etc., entendeu? Não vai funcionar no instrumento de aço. Então, saiba que, se você quer ter esse timbre específico, característico do aço, você precisa investir mais, certo? Claro que eu não estou falando que toda semana vai ter que trocar corda, não estou falando que é isso, isso varia de caso para caso, né? Só de você limpar as cordas, esse instrumento aqui, eu comprei no ano passado e não troquei as cordas ainda, mas toda vez que eu toco, eu limpo as cordas, não deixo o instrumento pegando umidade, ponho dentro da capa quando eu não estou utilizando, certo? E vários cuidados, certo? As cordas já estão com o timbre bem deteriorado e eu vou trocar, certo? Então, é um instrumento que eu utilizo aqui nas aulas, certo? Com os meus alunos. E, enfim, mas daí eu estou explicando, certo? Então, tipo assim, se eu estivesse utilizando esse instrumento todo dia, certo? Várias horas por dia, com certeza, tipo assim, um mês usando, com certeza, isso daí já, a corda já não ia estar legal, certo? Então, é isso. Estou falando aqui minhas fortes com dados, mas, se você achou interessante esse vídeo, não deixo de se inscrever, clicar no like, comentar, compartilhar, clicar no sininho, depositar na minha conta, todas aquelas coisas que você já sabe e a gente se vê numa próxima.